Um outro assunto agora, o ator Paulo Betti concedeu uma entrevista para o portal UOL nesta quarta-feira e um dos assuntos, um dos trechos, gerou muita polêmica. Ao ser questionado sobre o atual governo de Jair Bolsonaro, o artista relembrou o momento da campanha em que o presidente, ainda candidato, levou uma facada em juiz de fora. É mais um capítulo do Ódio do Bem, que sempre registramos aqui no programa. Vamos assistir. Eu acho que nós temos que reconhecer que em algum momento nós falhamos muito, porque se tivéssemos tido realmente plantada alguma coisa sólida, ela não se desmancharia de uma forma tão fácil. Mas é cruel, porque tem os deuses também, tem o imponderável, tem a facada no peito. No meio da multidão. Isso aí não estava previsto. Ninguém tinha previsto que ia parecer um maluco e golpear a camisa amarela onde estava escrito Brasil, acima de tudo. Ali ia cravar uma faca ainda de uma maneira mais ou menos correta, mas não total. Foi um desgraçado. A fala de Paulo Betti ironizando a facada sofrida por Jair Bolsonaro repercutiu nas redes sociais na tarde desta quinta-feira. No Twitter, por exemplo, o nome do artista apareceu na lista de assuntos mais comentados nas últimas horas. Guilherme Fiuza. O Vitor, a gente está tendo que voltar a esse assunto constantemente, com várias personalidades, de vários meios, fazendo esse mesmo tipo de exercício macabro, estranho, e muitas vezes não muito próprio desses personagens. O Paulo Betti é um ator simpatizante do PT e que, na época em que ser simpatizante do PT dentro da TV Globo, era uma ousadia. Na época do doutor Roberto Marinho. E eu acho que o Paulo Betti acreditava mesmo. Ele era um militante ali do PT. Ele acreditava naquela ideologia. O PT ainda não tinha estado no centro do poder. E o Paulo Betti era ostensivamente favorável, pondo em risco até a sua carreira ali na televisão. Acho que ele acreditava nesse negócio. E depois, falar um pouco da origem disso, porque também não adianta aqui a gente ficar só metralhando de volta as barbaridades, porque isso que ele falou é uma barbaridade. Então, depois veio o governo Fernando Henrique Cardoso e o Paulo Betti, digamos que, simpatizou, construiu sua ponte de uma parte da classe artística com o governo Fernando Henrique Cardoso, que inicialmente era também o mal, era o neoliberalismo, era a direita. Tudo isso que certos personagens inventam para se proteger em clubinhos supostamente virtuosos. Talvez o Paulo Betti seja um artista, um profissional que procure um pouco se proteger em certos clubes. Mas eu acho que ele, fora isso, é alguém que acredita, é um dos poucos, eu acho até, que acredita em certas ideologias. Depois veio a roubalheira do governo do PT e eu acho que ele, talvez, como outros que realmente acreditavam em alguma coisa ali, ficou meio perdido. O que eu vejo nesse momento, Vitor, é que essas pessoas, como o Paulo Betti mostrou hoje, elas se desconectaram da vida real. Eu não quero aliviar o Paulo Betti aqui, não, mas eu acho que ele não é o tipo de pessoa que falaria isso dessa maneira cínica, dessa maneira. Eu acho que ele estava ali numa peça de teatro. Eu tenho dito, para essas pessoas, para uma quantidade grande de pessoas, não só no Brasil, tem na Europa, tem o DiCaprio, tem essa ideia de Bolsonaro, assim como acontece com o Trump também nos Estados Unidos, isso aí virou um voodoo para eles. Eles querem transformar isso num símbolo, quer dizer, seria uma espécie de um, usando um pouco de ironia, de fetiche. São pessoas que se trancaram nas suas casas, numa ética fajuta, de fundo de quintal, que não existe, que não protege vidas, existem maneiras melhores, a gente já viu, de proteção às vidas. E, realmente, uma grande parte dessas pessoas que são elite intelectual, são elite esclarecida, resolveram fundar uma ética de fantasia, que segue uma diretriz que vem de uma ditadura, que é o lockdown proposto pela OMS, e sancionado por algumas entidades científicas, irresponsavelmente, do Ocidente, e que vem de inspiração da China, daquele regime ditatorial. Mas eu não quero fazer nenhum juízo sobre a China. O juízo aqui é sobre o que aconteceu com essas pessoas outrora esclarecidas. Essas pessoas que estão, como o Paulo Betti mostra ali, o Paulo Betti, essa cena do Paulo Betti, na minha opinião, ele está num casulo, ele está num casulo que nem gera nada, ele está num casulo estéreo. Essas pessoas que, outrora, pensavam, e ele é um artista com serviços prestados aí, elas renunciaram à vida real. Essa situação do suposto trancamento salvador divorciou essas pessoas da vida em sociedade, do convívio. Elas estão lá no Zoom, taradas pela patrulha. A virtude passou a ser você poder enfiar o dedo na cara de alguém e dizer que esse alguém é do mal, ou porque anda na rua. Agora não, mas no início a gente viu gente aí de prestígio fotografando, X9, fotografando alguém que subisse numa bicicleta. Ou quando liberou o mergulho no mar, fotografando a pessoa sem máscara, para expor. um negócio horrendo, um negócio espiritualmente miserável. Partiram para essa tara. E o que se quer aí? Se havia, lá no petismo, na origem, uma certa vontade de pertencer a um grupo virtuoso, isso se degenerou. e hoje muitos desses personagens estão prisioneiros de uma falsa ética, falsa ética, e transformando certos personagens aos quais eles atribuem todo o mal do mundo, transformando na sua razão de viver. E eles vivem disso, e a gente cansou de ver esse tipo de cena já, de vários personagens outrora respeitáveis, falando coisas horríveis, desejando a morte, exercendo uma crueldade que antes eles não tinham. Então, é uma profunda neurose, Vitor. É uma profunda neurose sintomática desses tempos estranhos. Espero que a gente ultrapasse isso tudo. Tivemos o colunista da Folha torcendo pela morte de Bolsonaro, e agora essa fala do Paulo Betti, Augusto. Olha, os chamados artistas e intelectuais brasileiros, eles agem como um rebanho apavorado com qualquer tipo de patrulha. Eles não conseguem entrar num bar que está povoado por esquerdistas, eles não se sentem à vontade, eles não enfrentam essa atua. Eu, por exemplo, estou a bola para quem está ali ou não está. O Mário Vargas Jossa, que é um tremendo escritor, um tremendo intelectual, um pensador, um político importante, ele há pouco tempo foi desconvidado para um encontro de intelectuais na Argentina. Ele já tinha ganho, se não me engano, o Prêmio Nobel de Literatura. É assim mesmo. É difícil ser independente. Eles não são. Agora, se eu não estou enganado, ele fez o papel do Lamarca no cinema, né? Eu acho que fez. Fez um papel... Ele interpretou um personagem semelhante aí, de vez em quando, acha nele. E ele também sofre da síndrome de Estocolmo, em relação ao PT. Ele já saiu do PT, já brigou e volta. Os caras que são expulsos do PT, voltam. E é o seguinte, eu não consigo entender como os caras que se apresentam como democratas, eles não aceitam a existência do outro. Muito menos a vitória eleitoral. Agora, vamos combinar o seguinte, eu não quero muita conversa, porque eu não compreendo pessoas assim, com quem acha que o PT não roubou. Eu, por exemplo, votei no Aécio Neves, e no dia em que eu ouvi o telefonema, a conversa por telefone dele com o Joésio Batista, e imediatamente eu vi que tinha votado num ladrão. E disse isso. Eu estava de férias e fiz questão de fazer um comentário aqui na Jovem Paulo. Os petistas que dizem que não ouve o petrolão, não ouve o mensalão, eles não são normais. Porque se você nega uma realidade dessas, como é que você vai conversar com uma pessoa achando que tem o cérebro normal? Então a gente reconhece erros cometidos por nós, ou por pessoas que a gente torce para que acertem. E eles não conseguem. Eles ainda ouvem o Lula como se ele fosse um condutor de povos, o enviado da divina providência, quando é apenas um ladrão corrupto. Então eles não são normais. E tratam como fascistas. A gente, por exemplo, que discorda deles. Eles são os democratas que não admitem a discordância. Aí não dá. Fala, Ana. É uma hipocrisia inacreditável, né, Vitor, Augusto? Porque já se a gente colocar do outro lado, né, como a gente noticiou a semana passada lá, daquele artista que fez aquela arte, se é que podemos chamar de arte, né, uma cabeça degolada ali do presidente Bolsonaro, que se aquela cabeça fosse do Lula, né, ou fosse da Marielle, ou fosse, né, de algum político aí, membro, né, do espectro político aí mais para a esquerda, seria o fim do mundo nas redes sociais, nos jornais, enfim. Ontem eu comentei aqui sobre uma entrevista, uma recente entrevista da Glória Maria há dois, três dias, onde ela condenou o politicamente correto, onde ela disse que ela nunca sofreu nenhum tipo de racismo nos 40 anos, como repórter, como jornalista, que ela gosta de ser olhada como uma mulher bonita, obviamente tudo dentro do absoluto respeito. E aí você veja, Vitor, Glória Maria, mulher negra, ela está há dois dias aí apanhando nas redes sociais, sendo cancelada pela turma da intolerância do bem, né, do ódio do bem, ou seja, você só pode ter uma palavra validada como mulher, como negra, como homossexual, apenas se você faz parte dessa patota, se você não faz parte dessa patota, você não é apenas condenado e cancelado quase que diariamente, mas você tem o total aval para falar esse tipo de bobagem que o Paulo Betti falou. Diogo Augusto. Eu queria só confirmar isso. Em 1994 ele viveu, interpretou o capitão Carlos Lamarca no filme, que mostra a maneira deles, quem foi o ex-terrorista, o terrorista, né, morto já, Carlos Lamarca, ex-capitão do exército.